Olha só gente, estamos aqui numa casa antiga aqui ó, mas o que eu quero mostrar pra vocês ó, é isso aqui ó, o pôr do sol gente, olha atrás das árvores, olha que legal ó, maravilha E aqui ó, nós viram aqui, aqui tem uma mata, mata preservada, ali tem um pé de limãozinho ali ó, e lá na frente tem um códigozinho ó, olha que legal Águazinha limpinha gente, olha só aqui ó, a árvore com o tempo ela deitou dentro da água, caiu ó, e olha como a águazinha também é cristalina Não sei se tem peixe né, mas que é limpinha é água Olha só gente, aqui essa árvore, ela tá sem folha, mas olha só que beleza aí ó, que o sol tá um pouco quente, mas eu vou puxar aqui ó Olha que maravilha aí ó, isso aqui gente é a natureza, por isso que eu gosto do mato, olha A gente entrou na mata, e aqui tem uma pedra, olha o tamanho dessa pedra aqui ó, as folhas caem em cima da pedra E com o tempo essas folhas vai virando adubo, e vai criando uma espécie de lodo, e tem até pequenas árvorezinhas Isso aqui ó, mas isso aqui é uma pedra, é uma rocha, e é que as folhas caem dos pés de árvore, e ela vai ficando assim Isso aqui gente ó, maravilha aqui ó, olha ali ó, tem até um cactozinho aqui ó, olha só essa árvorezinha aqui ó, que bonitinha aqui ó Maravilha ó, ela cresce aí ó, tem umas, tipo umas florezinhas ali ó, gente eu amo isso aqui ó Agora aqui eu vou tentar ir ali dentro, vou passar por aqui ó, dentro do mato aqui, e vamos aqui ó Olha só que bacana, tem que ter pra não cair dentro ó, olha só ali ó, aqui as madeiras, as árvores caem dentro do cordinho E ela vai fazendo tipo uma barreira, forma assim uma cachoeira aí ó, olha que maravilha aí ó E aqui gente, eu já escalei um pouco a mata aqui, já sujei tudo aqui, e eu vou aqui nessa árvore aqui ó, olha só gente, eu gosto disso aqui ó Aqui eu vou com cuidado gente, porque se cair dentro, ali é rasinho, deve dar um metro de fundura, mas eu não quero me molhar né Então eu vou tirar aqui um pouco a máscara, que eu estou longe Então gente, aqui é assim ó, eu vou me segurar aqui, e aqui gente, é uma espécie de ponte aqui ó Olha só que maravilha aí ó, é uma árvore grossa, essa água aqui gente, é limpinha ó É uma água que, ela é escura por causa do barro que está aí embaixo, assim, mas é limpinha a água Isso aqui gente, é o que eu pretendo um dia morar num lugar desse Pra gente vir aqui, mas imaginou isso aqui que é peixe que é pescar com anzolzinho? Maravilha ó Isso aqui é um tipo de cipó Isso aqui meu pai no Pará é um pouquinho mais fino, cipó ele pegar esse cipó pra fazer balaio né Fazer aquele suporte pra carregar alguma coisa Então é isso aí gente, aqui mais uma árvore aqui ó, que morreu ó, olha ó Olha o canto de azar branco aí ó Olha só gente, estou aqui no rio ó Um corrigozinho ó, só não vi peixe até agora, mas a água, cristalina gente, sem sujeira aí ó A única coisa que tem é matos né, isso aí folha, folhagem, mato, isso é comum né Porque é na margem da mata aqui ó, então sempre tem uma árvore que deita ó Mas lixo não temos aí ó, maravilha ó Um pezão de bambu aqui ó Cheio de asa branca ali ó Olha ali ó Olha também daquela mata aí ó, essa aqui nunca foi desmatada, sabe? Daqui pra lá é uma reserva E eu vou puxar o zoom lá daquela árvore lá ó, vou ver se eu alcanço ó Lá tem uma asa branca ó, olha Tá vendo aquele passarinho lá ó Ó, é uma asa branca ó Ali ó, estou debaixo da árvore ali ó E ela não voou, isso aqui não é pombo não, isso aqui é uma asa branca gente Olha só, ela não voou ainda ó Voou agora Ficamos por aqui e até o próximo vídeo Foi, tchau tchau